Fala pessoal, estamos começando mais um TBT, você tá me vendo aqui, né, capatinha quebrada, gente, vamos falar um negócio pra você, esse ser humano tá atrás dessa câmera, falou que eu fui dividir bola com um menino de 12 anos, caí e trinquei aquela vírgula, tipo assim, gente, ser humano não tem nada na cabeça, mas gente, jogando bola aqui com os meninos da igreja, olha o que eu fiz aqui, fui dividir de corpo, né, com ser humano, né, falta de experiência, caí, trinquei o osso da clavícula aqui, você não sabe da melhor não, eu tava achando que era muscular, aí tava eu, né, nadando, assim, como se nada tivesse acontecendo, aí pra piorar eu fui no médico, aí fez os exames, tirou a chapa, o raio-x, aquela coisa e tal, e me mandou o laudo, tipo assim, que tinha sido um leve trincadinho, que em 30 dias recuperava, eu não tava levando a sério, aí eu falei, já quer saber, vou atrás dessa chapa, a hora que eu vi o tamanho do trincado, eu falei, meu Deus do céu, tipo assim, gente, isso aqui, ó, isso aqui, que eu não ferrei o braço todo aqui, os ligamentos, vou te falar, viu, mas eu aprendi uma lição muito importante com isso aqui, é isso que eu quero falar com você hoje, né, qual que é a lição que eu aprendi? A lição que eu aprendi é a seguinte, é que se você não tem consciência certa da gravidade do seu problema, você pode piorar ele, entendeu? Se você não tem uma consciência correta da gravidade do seu problema, você pode transformá-lo num problema maior. Gente, foi a misericórdia de Deus, tipo assim, eu poderia ter terminado de quebrar o osso do meu braço, e agora ter que estar submetido a uma cirurgia, né, graças a Deus não precisar operar, né, foi só trincado e agora tem que ficar aqui quietinho por uns dois meses aqui. Mas tem muita gente aí que tá suavizando os problemas que tem, né, como diz o pastor André, tá chamando pecado de problema, e aí a vida tá só, né, só ferrando mais. Então eu te digo uma coisa pra você, meu filho, problema é problema, pecado é pecado, se você fica chamando pecado de problema, você não tem ideia do buraco que você tá entrando, depois você vai ver a sua vida, né, ó, o resultado é esse aqui, vai ficar bagunçado, hein. Então, fica a dica, ok? Essa foi uma lição muito importante que eu aprendi aqui com esse negócio do meu braço aqui, tá bom? Mas é isso, semana que vem eu volto pra mais um TBT, Deus abençoe, até lá, valeu, tchau!